Aqui tem um bando de louco! Louco Partido Corinthians! E muito mais! Tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo! Lembrando, Fiel, que estamos no YouTube e no Spotify com o nosso podcast, então se você ainda não seguiu a gente no Spotify ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca tempo! Assim você será sempre avisado quando nós tivermos novos episódios no ar e não deixa de acompanhar nada do nosso Coringão. Segue a gente e inscreva-se sempre, arroba Olheiro da Fiel. Começando hoje com elas, sempre elas, as nossas meninas do futebol feminino do Corinthians. Inclusive, mesmo que já tenha passado aqui, fica aqui a nossa singela homenagem a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as guerreiras fiéis! No sábado, dia 14, tem as nossas meninas em campo. Tem clássico contra a ferroviária em casa no Parque São Jorge, em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão 2020. Então, sábado, às 17h, Fiel. Quem puder colar lá para apoiar e incentivar as nossas meninas, vai lá, que além de apoiar elas, vocês poderão acompanhar um grande jogo. Acho que o maior embate aí do futebol feminino dos últimos tempos. Promessa de uma grande partida. E na semana seguinte, é claro que nós traeremos tudo sobre como foi esse jogo também. Falando em tudo sobre o jogo, o Timão entrou em campo no final de semana no Paulista. O Corinthians foi a Novo Horizonte enfrentar o time da casa, ao Novo Horizontino, pela nona rodada do Paulistão 2020, no sábado, dia 7, às 19h de Brasília. Está no ar o episódio número 19 do podcast Olheiro da Fiel, com o pós-jogo completo dessa partida. Tudo sobre mais um jogo do Timão? Confira lá! Aproveita e já manda aquele like para nos ajudar. E se inscreva no nosso canal do YouTube para ser sempre notificado sobre os novos episódios do podcast mais corintiano do mundo. E sabe quem se tornou o assunto de novo na semana passada? Pois é, ele mesmo, Pedrinho. Estava tudo aparentemente certo para o Pedrinho encarar, junto com o Coringão, o time do Novo Horizontino, no sábado. Eu até achava que ele seria titular, mas na sexta-feira, de repente... Aliás, de repente, para nós, né? Que não temos informações abertas, divulgadas. É claro que para ele estava tudo organizado. O Meia viajou para Portugal a pedido do Benfica para fazer exames médicos e assinar contrato com o time português. Como nós trouxemos lá nos episódios iniciais do nosso podcast, o Pedrinho foi negociado e vendido ao Benfica por cerca de 20 milhões de euros, algo em torno de 104 milhões de reais. Na época, ele ainda estava com a seleção olímpica e, por isso, ele não se manifestou sobre. Agora, de volta ao timão, foi de fato concretizada a negociação e ele foi lá para assinar contrato. Eu, sinceramente, tinha muita expectativa no Pedrinho ainda ajudar a gente nesse semestre, já que, pelos termos do contrato, ao que tudo indica, ele só vai embora quando a janela de transferências europeia abrir, no meio do ano. Mas eu dei uma desiludida, sabia? Eu acho agora até que o próprio Thiago Nunes talvez esteja dando uma segurada com o Pedrinho, tirando um pouco o protagonismo dele do time, que tinha até a temporada passada, para o Corinthians não ficar órfão quando ele sair. Afinal, logo menos, ele pega as malas e vai embora definitivamente. Claro que isso não quer dizer que ele será colocado de lado, que ele não vai jogar, não é isso. Mas eu acho que agora ele é um reforço quando estiver em campo e não mais uma peça fundamental. Isso é ruim, porque ele tem qualidade para ser essa peça fundamental, ele pode fazer diferença sendo esse cara, mas também é bom porque já vai dando mais possibilidades do Thiago Nunes achar um time, uma escalação sem ele, talvez, que já possa estar engrenada para a gente não sentir tanta ausência dele no meio do ano. De qualquer modo, desejo sucesso ao Pedrinho, que ele ainda se doe pelo timão enquanto vestir o nosso manto sagrado alvineiro. Tem mais uns meses aqui de salário, então bora suar em campo. Só um extra aqui já, um furo direto de Portugal. O menino chegou lá já cometendo gaffe lá gringa. Que beleza, hein? O Pedrinho está acertando com o Benfica e chegando lá no aeroporto ele deu entrevista, falou e tal, beleza. Mas ele estava com um boné com uma foto de um leão, que é o símbolo do esporte, o time rival do Benfica. É como se fosse um gavião aqui do Corinthians. É um leão para eles lá. E ele chegou metendo essa. Que beleza. Claro que não foi nada grave, era só um boné, só um leão, não levantaram polêmica, mas é uma história aí no mínimo engraçada da chegada do Pedrinho agora em Portugal. Com certeza vai render umas piadinhas por lá. E seguindo o gancho do Pedrinho, que foi desfalque no jogo de sábado, o Corinthians teve outras ausências. Teve o Ramiro, que está quase se recuperando. Se tudo der certo, ele vai ter condições de ir para o próximo jogo, no final de semana contra o Ituano. E outro foi o Johnny Gonzalez, que durante a semana passada não treinou. Ficou fazendo somente tratamento por conta de dores na coxa. Ele saiu no intervalo do jogo contra o Santo André, no dia 26 de fevereiro, já alegando desconforto muscular. Esse é outro que deve voltar contra o Ituano. O Avelar, Avelenda, também está retornando ao time. Ele já treinou com bola e possivelmente estará disponível também contra o Ituano. Expectativa aí de reforços voltando para o timão na próxima partida. E semana passada teve também uma polêmica em torno de um novo patrocínio do uniforme do Corinthians, mas foi coisa de mídia. Foi aquela velha história. Mais uma vez, de aproveitar qualquer coisinha, qualquer furo que poderia tomar uma proporção maior. Isso tudo foi porque o novo patrocínio da Homoplata do Timão, Homoplata, para quem não sabe, é uma região aqui do ombro. Pois é, Olheiro da Fiel e Cultura e Educação também. O novo patrocínio da Homoplata do Timão é da Serasa, que tem um projeto lá, Serasa Limpa Nome. Aí já viu, né? Juntaram com boatos e com algumas informações de problemas financeiros no Corinthians, uma possível crise e tiraram um sarro básico. Mas como eu falei na semana passada, patrocínio é sempre bem-vindo. A gente já teve patrocínios bem estranhos, em calção, em coisas que poderiam não pegar bem. Então não tem razão para levantar essa poeira toda agora. Se for vantajoso para o time, se for uma boa venda de espaço na camisa, uma boa ação de patrocínio, uma boa oportunidade de publicidade, que é a razão de existir patrocínio na camisa, estamos aceitando, e estamos felizes com isso. Que venham muito mais aí para o Coringão. E a última de hoje é sobre uma contratação, mas não é que está chegando não, é que foi vetada pelo professor Thiago Nunes. Pois é. De acordo com informações, o volante Elias teria esboçado o desejo de retornar ao Corinthians e ainda, de acordo com ele, encerrar a carreira no Coringão. Isso chegou até o nosso estimado presidente André Sanches. Ele aparentemente gostou e levou adiante, mas o Thiago Nunes vetou a contratação do volante. Eu achei particularmente um acerto do técnico, uma vez que, primeiro, o Corinthians não está carente de volantes. Tudo bem que o Elias joga um pouco mais para frente, o estilo de jogo dele me lembra um pouco do Júnior Urso do ano passado, um jogador um pouco mais avançado. Mas ele está para encerrar a carreira, não está jogando um futebol em alto nível para chegar e cavar uma vaga de titular no time. Hoje eu acho que, de jeito nenhum, ele coloca o Camacho ou o Cantillo no banco. E pelo esquema tático e pelo estilo do Thiago Nunes, ele não colocaria um terceiro volante no time. Muito difícil. Então seria aí mais um banco, ganhando sabe-se lá quanto. Nesse momento, não seria uma boa para nós. Além disso tudo, o Corinthians, acho que mais especificamente o Thiago Nunes aí na sua chegada, dispensou alguns medalhões como Ralf e Jadson. Então não faria sentido nessa lógica repatriar o Elias. Eu sou grato a ele, me lembro com boas memórias das passagens dele pelo timão. Não vou dar aqui uma de memória curta. Mas na fase do Corinthians, com o ano que vai ganhando um desenho horrível até então, com essa transição ainda sem resultado do estilo de jogo e do técnico, não é o momento. Acho que não seria uma boa em nenhum aspecto para o time na atual situação, então para mim, decisão acertada de não trazer o Elias de volta. Tomara que ele ache um rumo aí, é um jogador que tem potencial para jogar até em times da Série A do Brasileirão, que ele se encontre para a temporada então e tenha sucesso. E é isso aí, Fiel. Esse foi o episódio número 20 do nosso podcast Olheiro da Fiel com o News Semanal. Lembrando que está no ar o episódio número 19, trazendo o pós-jogo da partida do final de semana contra o Novo Horizontino. A situação está bem feia no Corinthians, o jogo de sábado não foi bom, sintoniza lá e saiba de tudo o que aconteceu nessa partida. E na sequência, teremos mais para vocês. Teremos mais resenha com o Papo Reto essa semana com mais uma resenha corintiana para você. Não perca. Tem também enquete rolando no Twitter, tem o Palpitômetro com a enquete do jogo do próximo final de semana contra o Ituano. Sigam lá, arroba Olheiro da Fiel para participar das enquetes e sigam a gente em todas as redes sociais para acompanhar tudo isso e muito mais. Facebook, Instagram e Twitter sempre arroba Olheiro da Fiel e claro, acompanhem a gente no Spotify e no YouTube com o podcast. Siga a gente e inscreva-se no canal para não perder nada. Semana que vem tem mais News Semanal para você conferir todas as notícias e as novidades que movimentam o staff do Coringão. Fiquem ligados e não percam nada. Eu sou o Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel. Muito obrigado e vai Corinthians! Vamos! Vamos para pichar! É isso o jogo! É isso o jogo! Vamos! Vamos!